Auto Shopping Bandeirantes, aqui no Ipiranga. Gente, é tão fácil chegar, é mais fácil ainda você trocar seu carro aqui. São mais de 1.500 ofertas nacionais importados, as lojas estão negociando, tem financeira, tem serviços automotivos, lanchonete, vem com a família para seu carro aqui no estacionamento, junto a Pets, e aí você faz a escolha do novo carro. Tá pertinho do metrô Sacomã e tá sim de oportunidades, confira as ofertas. Succes Motors, dá uma olhada nesse Jeep Renegade Longitude 2021, impecável, periciado e aprovado 100% por R$ 84.900 aqui na Succes Motors. A PS Motors tem um Cruze LT, é 1.4 Turbo 2021, automático, bonito carro, né? R$ 104.900, venha trocar seu carro na PS Motors. Firminos Car, que é um Honda Fit LX 2010 1.4 manual, tá aqui seu carro, R$ 43.900. Fastlane Multimarcas, dá uma olhada no HB20 Platinum, 1.0 Turbo 2022, automático, 39 mil quilômetros, de R$ 83.900 por R$ 79.900. Onset Motors tem diesel, você tem um S10 2.8 4x4 2022, manual R$ 148.900. E na auto total, dá uma olhada na EcoSport 1.6 Freestyle, 1.6 2015, manual, laudo cautelar 100% aprovado. Sabe quanto? R$ 59.900. Auto R Multimarcas, tem Space Fox, 1.6 2012 mecânica, tem multimídia, controle no volante, quatro pneus novos, R$ 47.900 aqui na auto R. Do estoque da VR Autos, olha o i30 GLS top de linha, com teto panorâmico, 2015, automático, R$ 74.900, VR Autos. Comeri Motors, dá uma olhada nesse Nivus Highline, lindo, né? 2023 automático, com garantia de fábrica R$ 116.777 aqui na Comeri Motors. J Cars tem um Hyundai HB20S, é o sedã com muito conforto 2016, automático, por R$ 63.990. Auto Franco, dá uma olhada nessa Mercedes GLA 200 AMG Line, linda, né? 2022 automática, 47.500 km, R$ 281.990. A R Brothers Multimarcas, tem Cruze LT 1.8 automático, 2014, com documentação grátis, por R$ 63.900. Barrote Automóveis, olha só o Tiggo 5X Pro Turbo, nome bonito, né? O carro também, 2021 automático, teto panorâmico, R$ 99.900. Golden Automóveis, Onix Joy 1.0 2019, couro, multimídia, baixa quilometragem, de R$ 50.900, por R$ 49.900. Avenida Tancredo Neves, número 600, fica junto ao PET, estacionamento na Porta do Auto Shopping, pertinho do metrô Sacoman, vem escolher seu próximo carro, site, dá uma olhada antes de vir pra cá.